Você já notou que existem vários pequenos detalhes sensacionais colocados em Blue e que a maioria das pessoas nem se dá conta? Por exemplo, um deles acontece no episódio em que os Healers estão viajando e a Chilly quer comprar um óculos de sol. Mas acredite se quiser, gente, aparentemente ela sai da loja com ele no rosto e sem pagar. Isso porque no momento em que parece que ela vai passar o cartão, Bandit chama às pressas toda a família de volta pra dentro do carro. E vemos ela dando um pequeno sorriso, o que é bem suspeito. Mas tudo não passa de um mal entendido. Isso porque na Austrália existe uma forma de pagamento chamada passe de pagamento, onde você só toca o cartão e o item é cobrado automaticamente. Inclusive, isso tá começando a ser utilizado em todo o mundo há algum tempo. Esse é só um dos pequenos detalhes sensacionais nos episódios da Blue e que a gente vai te contar hoje. Então pega sua pipoca, chama seu papai, a sua mamãe, o seu irmão. Tá começando mais um Team Vídeos! No episódio em que vemos Tilly e a família indo viajar, vemos ela relaxando e lendo um livro. E o legal é que a gente pode ver o autor dele em um determinado momento. E ele é um cachorro com gravata borboleta e óculos redondos. O interessante, que praticamente ninguém sabe, é que esse cão autor do livro é bem igual ao P-Body do desenho Rocky e Boo Winkle. Muito famoso dos anos 60. Ou seja, a gente pode dizer que isso seria uma referência ao personagem de um outro desenho pela primeira vez em Bluey. Mas sobre esse personagem, existe outra referência a ele em um outro episódio que quase ninguém notou. A gente tá falando do piloto de 2017, onde vemos um retrato de um personagem praticamente idêntico ao cachorro autor do livro, que também usa uma gravata borboleta e um óculos de lentes redondas. Será que a ideia inicial era que o livro teria sido escrito por algum parente da Tilly? Eis a questão! O episódio em que a Bluey conhece o Jean-Luc é inesquecível. E uma das coisas que mais chama a atenção é o fato de que mesmo eles falando idiomas diferentes, ambos ainda conseguem brincar e formar uma bela amizade. Mas você sabia que se você assistir esse episódio no idioma francês, automaticamente o Jean-Luc vai falar inglês, que é o idioma nativo da Bluey? O que é bem irônico pra falar a verdade. Já imaginou se a Bluey tivesse acesso ao episódio? Ela pode colocar o idioma em francês e vai entender tudo o que esse carinha tá falando. Seria hilário. Rusty é o personagem mais próximo de Bluey. E não, a gente não tá falando de amizade, mas sim de aparência. Já que os dois tem praticamente o mesmo design. Porque ele seria o protagonista da série antes da Bluey ser escolhida pro papel. A espécie dele é o kelp australiano vermelho. E esse tipo de cão sempre tem uma mancha no peito. E se você parar pra anotar, vai perceber que cada um dos membros da família dele tem um desenho diferente. Rusty tem um losango, enquanto sua pequena irmã tem uma pequena bola. E o seu irmão mais velho tem uma seta pra baixo. A mãe do Rusty tem um desenho que parece um raio. E o pai dele, um triângulo. Esses detalhes são muito legais, gente. E se você se inscrever aqui no nosso canal, eles ficam ainda melhores. É só clicar no botão de inscrição aqui embaixo. Sempre em todos os episódios desse desenho, tem os famosos easter eggs do cachorrinho de pelúcia comprido e a bola de tênis. Mas também tem um outro item que aparece bastante. A gente tá falando do abacaxi. A questão é, por que essa fruta aparece tanto? E a resposta é porque ela representa o símbolo da Ludo Studios, que é a empresa responsável pela criação dos episódios de Bluey. E aí, sabia dessa? Eu duvido, hein? Quando as meninas vão visitar o vovô Mário, elas conhecem os locais onde a mãe delas tinha crescido. E o próprio vovô fala que a Tilly conhece aquele local com a palma da sua mão, porque ela cresceu lá. E uma prova disso a gente vê quando as meninas e o vovô estão no pântano. E a gente pode notar o nome marcado da Tilly, bem na raiz de uma das árvores, que ela fez quando talvez tivesse a idade das suas meninas. Esse é um dos detalhes mais legais que a gente encontrou. No episódio em que as irmãs estão ajudando o Bandit a colocar o lixo pra fora de noite, podemos ver pelo comportamento da protagonista que ela acabou de começar a fazer aulas de Karatê. E não só isso. A gente vê que ela tá usando uma faixa branca, que é a que todos os estudantes iniciantes ganham. Só que ao final do episódio, se você for atento, vai ver que Bluey tá com uma faixa de cor amarela, o que significa que ela subiu de nível. Eu amo esses detalhes nesse desenho. No episódio em que Bandit leva Bluey, Bingo e Mackenzie até o riacho, eles começam no parquinho. E vemos um pequeno Pug, o Buddy, na parte de cima do escorregador. E nessa parte a gente encontra alguns detalhes muito legais, e que muitas pessoas nunca se deram conta. O primeiro deles é que a gente pode notar que o Buddy tá praticamente dormindo enquanto tá no topo do brinquedo. E ele começa a escorregar um pouco pra frente enquanto dorme. Até que ele toma um susto com o grito de alegria do Mackenzie, Bluey e Bingo. Provavelmente devia ser a hora da sonequinha dele. Outro detalhe super engraçado e um pouco nojento dessa vez, é o que ele faz logo na sequência. Uma característica do Buddy é que ele quando tá acordado, tá sempre com o dedo no nariz. E logo depois o pequeno cachorrinho tira o dedo e limpa no escorregador. E isso é muito nojento. E se você, assim como eu, tá olhando e ouvindo atentamente a conversa dos personagens principais nesse episódio, com certeza nem notou esse pequeno e nojento detalhe. Mesmo fazendo essas coisas bem nojentas, eu acho esse pequeno bug muito engraçado. Se você também acha isso, em homenagem a ele, comenta aqui embaixo o hashtag Buddy. Só vamos torcer pra ele não limpar o dedo em mais nenhum lugar. Inclusive, ainda falando desse pequeno personagem secundário, podemos vê-lo em outros episódios e quase sempre ele tá com o dedo dentro do nariz. E além de tudo, ele estuda na mesma escola e sala da Bingo. E de alguma forma acaba reconhecendo o Bandit nesse dia em que ele vai buscar a filha. E os dois dão uma bela de uma encarada muito engraçada. Como se estivessem lembrando um do outro. Pode ser do dia em que ele limpou a meleca no escorregador, não é mesmo? Você já percebeu que em Blue existem algumas dicas que nos dão a entender que a Chilly em algum momento no passado era muito fã de rock? E talvez tenha até tido a sua própria banda? Tá, eu posso até ter me empolgado um pouco na parte da banda. Mas quando assistimos o episódio Fim de Semana e vemos ela saindo pra caminhar e ela tem um pequeno MP3, se a gente der um zoom, podemos ver que ela tá ouvindo o álbum do Pink Floyd e o Lado Oculto da Lua. Claro que essa com certeza deve ser uma versão canina do álbum, mas o fato é que a Chilly gosta de rock dos anos 70. E essa não é a única referência mais antiga que a gente notou sobre ela. Isso porque no episódio Modo de Dança, vemos que a matriarca Hiller faz alguns passos de dança totalmente inspirados em filmes de um único ator, John Travolta. Nos anos 70 ele protagonizou filmes de dança marcantes e vemos ela fazendo movimentos bem parecidos com os que ele fez em Pulp Fiction e também em Nos Tempos da Brilhantina. A gente pode dizer que além de fã de músicas antigas, a Chilly também é fã de filmes de danças antigos. Todos nós sabemos que a Blue é quase que uma cópia do Bandit, enquanto a Bingo é muito mais parecida com a Chilly. E isso é muito legal, porque passa a ideia de diversidade dentro da família. E existe uma característica do Bandit que nem a Blue e nem a Bingo acabaram herdando. A sua barriga amarela. E esse realmente é um detalhe muito marcante. Só que no episódio em que vemos que a Laila e a Bingo desenvolvem uma amizade de vários anos, a partir de uma simples brincadeira de dar corda, notamos algo bem legal. Se você olhar bem, vai perceber que à medida que a Bingo vai crescendo e se tornando mais velha, a sua barriga que era bem clarinha começa a ter uma pelagem amarela igualzinha do Bandit. Dá pra perceber que quando as amigas ganham o prêmio da feira de ciências, ainda é um amarelo bem claro. E quando elas se formam, o amarelo tá bem vivo. Realmente muito parecida com o Bandit nesse sentido. Agora, com relação a Blue, e acontece a mesma coisa? Se você se perguntou sobre esse detalhe, a gente tem a resposta. Que é não. E a gente pode provar. No episódio em que a Blue conhece o Jean-Luc, a gente consegue vê-la já adolescente. E a essa altura, se ela realmente fosse ter a barriga amarela igual ao do pai, já seria possível notar. Mas a verdade é que ela continua igual a quando ela era pequenininha. E conheceu e brincou com o Jean-Luc. Nesse caso, ela puxou a sua mãe. Esses pequenos detalhes em Blue são incríveis. Esses foram os 15 detalhes e curiosidades quase imperceptíveis em Blue e que praticamente ninguém tinha notado. Pelo menos até agora. Assistir e falar sobre Blue é sempre muito legal. Por isso separamos esses dois conteúdos especialmente pra você. É só escolher e clicar. Valeu, até a próxima!